Novas regras vão definir como vão funcionar os acordos de leniência, que é quando um infrator participa da investigação. A medida prevê que as empresas que assumam as irregularidades e que colaborem tenham redução na punição. A gente conversa agora com a repórter Luana Karen, que tem mais detalhes sobre o assunto. Boa noite Luana. Boa noite Aline, boa noite a todos. A portaria publicada pela Controladoria Geral da União diz que as empresas que aderirem aos acordos de leniência devem contribuir com a identificação dos demais envolvidos na infração administrativa, com a reunião rápida de documentos e informações que comprovem a infração. As regras publicadas pela CGU complementam o decreto que regulamentou a lei anticorrupção publicado no mês passado. Ao meu lado o secretário executivo da Controladoria Geral da União, Carlos Higino. Boa noite secretário. Como esse acordo de leniência pode contribuir para agilizar as investigações, as punições e a volta do dinheiro eventualmente desviado para os cofres públicos? O acordo é muito importante porque ele evita que esses processos judiciais longos, que normalmente a administração tinha que empreender, entrar na justiça e esperar anos e anos. E muitas vezes quando esses processos judiciais chegavam ao final, não se conseguia trazer esse dinheiro de volta. A principal vantagem do acordo é identificar as pessoas envolvidas, os servidores, e que esse dinheiro retorne rapidamente aos cofres públicos. E quais são os seus critérios para se firmar um acordo dessa natureza, um acordo de leniência? Em primeiro lugar, a empresa tem que se comprometer a cessar a prática daquela conduta, ou seja, não mais agir de maneira errada como vinha agindo. Além disso, ela deve colaborar com as investigações, sobretudo identificando quem são os servidores que tenham recebido algum tipo de propina ou corrupção, e trabalhar para devolver esses recursos públicos da maneira mais ágil possível. Agora, nesse conjunto de normas que foram publicadas, também foi regulamentado o registro de informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas. O que significam esses cadastros? Como é que eles vão funcionar e como é que eles vão ser alimentados? Esses cadastros são muito importantes porque eles vão dar uma amplitude nacional que a lei tem. Ou seja, a lei não vale só para a União, ela vale para os estados, para o DF e para os municípios. Com esse cadastro nacional, gerenciado pela CGU, uma empresa que seja punida em um município da região norte vai aparecer no cadastro e isso vai evitar que essa empresa, por exemplo, tenha praticado um ilícito em algum lugar, tente operar em outro lugar e aí não ser descoberta. O cadastro vai uniformizar essa informação para o Brasil inteiro. Também está na norma o incentivo às empresas criarem os programas de integridade dentro dessas instituições. Para que servirão esses programas de integridade e como é que eles funcionarão? Esses programas de integridade, eles são importantes para as empresas porque eles buscam evitar a ocorrência. A gente não tem só que trabalhar, como dizemos, depois do leite derramado. É importante que as empresas também tenham, quer dizer, o setor privado tenha um compromisso de evitar a corrupção. Esses programas de integridade serão importantes porque eles criarão mecanismos dentro das empresas que vão tentar bloquear essa prática de pagamento de corrupção. E qual vai ser o incentivo das empresas para isso? As empresas que tiverem esses programas implantados, se porventura forem descobertos algum tipo de ilícito, elas terão uma redução na multa e terão a facilidade para fazer o acordo leniense. Então, vai ter vantagens objetivas para as empresas que implantarem os programas efetivos. Ok, secretário Carlos Egino, obrigada pela sua participação. Aline. Luana Karen, muito obrigada pelas informações ao vivo.